A questão é... Uma música de outra banda que você gosta de fazer uma nova versão? Eu acho que eu disse... É... Samantha Fox, Touch Me Um músico que você realmente não gosta de ouvir? Que eu realmente não gosto de ouvir Sim Meu drake Por favor, faça a perna Eu gosto de band ou artistas muito Que eu compro um tribute de Kenny G Recordado por Rina Quem é Kenny G? Que outros instrumentos você gostaria de tocar? Piano Eu sei um pouco, mas eu gostaria de... Ah, ok Quando você acorda em um bom momento, que música gostaria de ouvir? Eu sempre fico... Toda vez que eu ouço algo com a Black Rose Ano Com a Playlist C Com o que eu me disse... Eu sempre escuta quando eu roubo com a minha mulher E eu morro, me sentia incênero Eu me sentia em gastos Eu pensei, ah, vamos lá, vamos lá-me a minha mulher Além de rock and roll, qual é o nosso estilo de música favorita? Eu amo muito música, eu ouço muito música, muito jazz Não é só ouvir metal ou rock, eu ouço boa música, boa música é boa música Sim, eu concordo Se você fosse um músico, o que você gostaria de ser? Formula 1, certo? O que você gostaria de ser mais bizarro de conversar com o papel? Oh, sim, bastante Mas o que eu acho muito triste é essa garota que me damos autografia no seu estômago E eles não olhavam muito bem, só fazia isso muito rápido E então ela conseguiu tatuá-lo Isso é muito ruim Se nós sabíamos que ela ia tatuá-lo Nós poderíamos dar um pouco de trabalho para fazer a noite Mas a mãe estava falando E a mãe estava falando Perfeito Ela iria desculpa Ela iria desculpa Ok Vou fazer a mesma coisa Eu sou sucesso? Quando? 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 Muito obrigada, muito obrigada Muito obrigada Você já se viu ou foi? Isso é para ela Outro aparelho Deixa eu gravar para você Por que os outros guitarristas não falaram para o Brasil? O Nightmare decidiu ficar em casa Porque estamos gravando um álbum Esse mesmo momento E o novo álbum? Não, não o novo álbum Não, não o novo álbum Ah, desde o começo E ele realmente precisa continuar trabalhando nisso Ou senão vai ser deslado Então pensamos que Podemos lidar com um guitarrista É bom É importante que vamos aqui Mas também é importante que terminemos o álbum Como você está jogando a segunda vez aqui? É incrível É uma boa resposta Para o público Você se sente muito bem É incrível E o que você lembrou O que você lembrou da sua primeira vez no Brasil? É incrível Infelizmente, meu estômago Ficou frio frio Na última vez Então eu estava na escala Apenas pucando Eu estava me enxergando Foi horrível Mas O mundo foi incrível Então Mas Me levou alguns dias Depois eu me recupero E depois eu fui para o Rio E tive uma boa vacação E assim O que é o seu álbum? A respeito da relação Do Death Stars com o terror Qual é a sua relação Do Death Stars com o terror? O horror Além da imagem Eu acho que o Death Stars Foi realmente influenciado Por muita horror Eu acho que A maioria das músicas metal Mas Eu sei que o Good Lash Ele amou todas as músicas Como o Dora Jansl E coisas assim Então Ele inspirou muito Em suas letras Mas claro O visual E os vídeos E as fotos É como Nós podemos pegar Muito E o horror E a gente É muito boa Inspiração Mas Na parte E a última O que é a relação Com algumas bandas Hard Rock Na Suíça? Há algumas bandas Que realmente Inclinam As bandas Regional Para nós Como Fresh Diet Hardcore Superstar Eles são todos amigos Nós E Nós falamos Tours Com o Fresh Diet Talvez Mas Não Eles são bons amigos E Bom Livemaps O Fresh Diet Eu acho que Eu acho que É muito legal Para mim É Que alguns Caras Na Suíça São muito Influenciados Por Black Metal Death Metal E Alguns Caras De Death Metal Ou Black Metal Dessa Hard Rock Crash O Dessa É O Dessa Com o O Dessa Ou Pessoal Eu acho que É comum Esté Deixo Dessa É É Deixo É É Eu sei que essa cena é realmente incrível, e é por isso que chamamos de Death Stars. Fazendo uma parte sobre toda a cena de Death Metal. A imagem de Death Stars, para mim, me lembra muito da escena de rock, da escena de rock, da escena de rock. Acho que isso influencia muito. E você mencionou isso também? Sim, nós somos muito influenciados. Porque isso é o que nós ouvimos quando crescemos. O que é isso? Ok, tá bom, você? Opa! Muito obrigado! Opa é uma palavra muito brasileira. Mas você diz isso em muitas línguas, outras línguas. Sim, ok. Você está cansado, não está respondendo. Muito obrigado! Muito obrigado! Say hello to rock meeting! Rock! Tchau! Tchau! Tchau!